Há pouco menos de 20 minutos, a represa de Megalopolisville começou a sofrer com as investidas dessa temível criatura marinha. Ninguém conhece a razão do ataque, mas a pergunta que todos realmente estão se fazendo é... Onde está a Sociedade da Virtude quando a cidade mais precisa de seus campeões? Não estou acreditando nisso. Nós temos que ir para a represa. Agora, acabou a discussão. Eu entendo a frustração de vocês, mas realmente não vai rolar. Como assim não vai rolar? A gente só deixou você entrar na Sociedade da Virtude porque você faz essas coisas na água. Essa é uma situação de coisas na água. Ninguém me falou que eu ia ter que brigar com um camarão de 2 metros de altura. Se tivessem me falado, eu ia ter explicado que eu sou alérgico. A ideia de ser um super-herói é que você vai passar por situações perigosas. O perigo está implícito na função. Não é perigo, é suicídio. É diferente. A minha glote fecha na hora. Não tem como, galera. Você mora no oceano. No oceano tem uma porrada de camarão. Mas eu não fico perto deles. Sabe por quê? Porque eu sou alérgico a camarão. E as coisas do camarão não chegam em você? Você vive numa imensa sopa que por acaso tem camarão. E aí? Olha só. Tem um monte de planta venenosa na terra. Mas vocês não estão correndo para o mar. Vocês estão? É só ficar longe delas, como eu estou fazendo agora. Chega. Você vai. Eu vou morrer se eu encostar nele. A cidade inteira vai morrer se você não encostar nele. Galera, eu não sei se vocês sabem, mas temos algumas cláusulas no nosso contrato societário. E uma delas é que não podemos fazer distinção de gênero, idade, credo ou raça nas nossas missões. Isso é motivo para a exclusão imediata e... perda de todos os benefícios. Peraí. Raça? Que raça? Ele é a porra de um camarão. Se acalma, cara. Você está falando sem pensar. Pensa no seu plano de saúde. Você sabe como é plano de saúde por aí. Bota a cabeça no lugar. Isso é sacanagem. Sacanagem é você deixar os 10 milhões de habitantes de Metrópolisville morrerem afogados. Vocês não vão me obrigar a fazer isso. Não vão. Isso é assédio moral. E mais uma vez, para salvar Megalópolisville, a Sociedade da Virtude precisou colocar questões morais, éticas e o plano de saúde da Sociedade da Virtude à prova. Se inscreva aqui no canal e além de ver os vídeos da Sociedade da Virtude todas as quintas, você também pode ver os novos vídeos em inglês e legendados em português todas as terças, clicando nesse vídeo.